Bom dia, segunda-feira, 16 de março. Estamos dando início a mais uma reunião matinal. Falaremos justamente sobre os protestos ontem, as manifestações, comentários também do governo. Como falar sobre o relatório Focus, que revisou um aprofundamento na recessão alta também do IPCA. E também que hoje é dia de vencimento de opções sobre ações. Falando sobre os protestos, eles acabam agravando a crise. Primeiro porque não se esperava um número tão grande de pessoas nas ruas. Esse foi o maior movimento depois das diretas já, em 84. Poucos lembram disso, até pelo tempo, muito tempo atrás. Fora isso, o Planalto vem errando, porque ele acredita que o problema é a corrupção. O próprio ministro da Justiça e o secretário, chefe da Casa Civil, falando, não, as medidas de corrupção. O governo vai tomar medidas conforme prometeu, justamente na época das eleições. Mas não é isso. O problema também está na parte econômica. A gente tem uma Selic, que em abril, próximo ao Copom, vai superar provavelmente 13%. Um IPCA na casa de 8% projetado. Uma recessão contratada por esse ano. Quer dizer, então, o cenário é altamente desafiador. E o governo tem que olhar que não é só, entre aspas, a corrupção. O macro está muito ruim. Então, enquanto ele continuar brigando em relação a isso, é negativo. Outro ponto é, cada vez mais, para os ajustes serem aprovados, prejudica. Porque o próprio Congresso está vendo que ele prefere ficar do lado da população, dos eleitores. E ele surpreendeu esse número de pessoas nas ruas. Então, isso deve se acirrar, essa briga, esse racha entre Congresso e Planalto deve permanecer. O dólar, na semana passada, na sexta-feira, atingiu a maior cotação em 12 anos. Motivos para isso. A gente falou a deterioração entre Congresso, racha e Planalto. Também, o aprofundamento da crise Lava Jato. Hoje tem uma nova, com o Renato Duque agora sendo preso novamente. E a operação, que país é esse? A nova operação, por conta também dessas operações fraudulentas. E também, uma interferência no câmbio, não é a menor interferência do governo no câmbio. Já na sexta-feira, tanto o Reuters quanto o Bloomberg falaram que isso o governo vai interferir menos. Sobre o relatório Focus, vale destacar. IPCA, revisado de R$ 7,77 para esse ano, para R$ 7,93. IPCA para ano que vem, de R$ 5,51 para R$ 5,60. PIB esse ano, revisado para baixo, já tinha uma queda de 0,66, agora retração de 0,78%. Isso porque a gente não está em março. PIB do ano que vem, um crescimento foi revisado de 1,4 para 1,3%. Vale destacar o dólar subindo esse ano de R$ 2,95 para R$ 3,06. E ano que vem, de R$ 3,11. Todos os índices de inflação, IPCA e GPM apresentaram forte alta. Lá fora, mercados em alta na Europa, principalmente por conta do euro. O euro renovou a mínima em 12 anos também, igual ao real, atingindo 1,04 dólar. Então, bem barato, digamos assim, o euro. E aí, para as exportadoras, principalmente em alguns países como a própria Alemanha, isso é benéfico, o produto deles, entre aspas, se torna mais barato, as bolsas vão lá subindo. Nos Estados Unidos também, essa semana, você tem a reunião de política monetária. O que é aguardado é justamente que eles coloquem a frase, retirem a palavra paciente do comunicado. E aí, poderia resultar num aumento da taxa de juros lá, a partir de junho. Então, vale ficar de olho essa semana. O dado mais relevante é justamente a reunião da política monetária e, depois, o comunicado dessa reunião. Então, China, a bolsa em Hong Kong subindo, muito por conta da expectativa de estímulos pelo país asiático. Agora, indo para fundamento aqui, de volta aí, Ricardo Kim. Bom dia, Kim. Bom dia, Celso. Bom dia, pessoal. É isso aí, vou começar com concessões rodoviárias. O destaque para essa semana é a concessão da Ponte Uniterói, que hoje acontece a entrega dos envelopes por parte dos participantes e, na quarta-feira, a abertura para esse leilão. A gente está falando de, basicamente, um contrato de 30 anos, um investimento aproximado de 1,3 bi. Obviamente, grande parte do investimento vai, nos primeiros anos, cerca de 800 milhões. Mas acho que o mais interessante para a gente acompanhar aqui é o apetite dos investidores, depois de todo esse cenário econômico e político que a gente está vivendo. Então, vai ser interessante a gente ver o nível de deságio e o número de participantes para esse leilão. Outro ponto para se destacar, que é o primeiro grande leilão, depois que as empreiteiras, as grandes empreiteiras foram citadas na Operação Lava Jato. Então, a gente vai ter algumas informações mais qualitativas e interessantes aí desse leilão da Ponte Rio-Niterói, que atualmente é operado pela CCR. Então, esse foi o destaque de concessões. Partindo para a CSN, a S&P rebaixou o rating da companhia, o rating global de BB+, para BB. Basicamente, a justificativa aqui são os preços de minério em um patamar baixo. Lembrando que a CSN tem o braço de mineração bem forte. E também, demanda de aço para esse ano em um patamar baixo também. Então, essas foram as justificativas do S&P para fazer esse rebaixamento do rating da CSN. Para finalizar, que vale a empresa, ela transferiu, ela divulgou que transferiu de volta a participação da JV, da Joint Venture, com a BSGR, que é a operação lá na Guiné. Já tinha várias incertezas com relação a essa operação. Daqui a um tempo atrás, o governo da Guiné, ela revogou os direitos minerários ali dessa JV da Vale. Então, ela já tinha feito diversas baixas contábeis e agora ela decidiu transferir de volta a participação. Isso aí não impede que a Vale acione ali a BSGR para ressarcimento de eventuais perdas com investimentos. Isso aqui só vai bem em linha com o momento que a Vale passa, esse momento de pressão de caixa para esse ano, com o patamar de minério para baixo, investimentos para cima. Então, isso vai pressionar bastante. Então, ela vindo nessa linha de desinvestimento e sair de alguns ativos que trazem muito gasto de energia e sugam caixa nesse momento de dificuldade que vai ser 2015 e também 2016. Ela não deu muitos mais detalhes sobre essa transferência, mas é basicamente isso. Ela devolvendo a participação nesse ativo que tem trazido bastante incerteza aí depois que o governo revogou esses direitos na operação lá da Guiné. Então, por hoje é só. Celso, um bom dia a todos. Obrigado, Kim. Antes de entrar com a parte toda de análise técnica, falar um pouco do fluxo na casa na sexta-feira. Locais terminaram em dia net compradores em R$ 31 milhões. Os destaques na compra foram BB Seguridade, BVMF, Petro 3, Suzano e Vivo 4. Na venda, CSN, Gerdau, Itaúsa, Sula 11 e Vale 3. Nas duas pontas, Bradesco, Fibra, Itaú, Klabin e Vale 5. Os jovens estrangeiros terminaram praticamente estáveis, comprados em R$ 3 milhões. Destaque para na compra para LL, Braskem, JBS, Light e Petro 3. Na venda, Alupar, CCR, Emidinhas Branco, PK e SUSB 5. Nas duas pontas, Ambev, Brasil Foods, Embraer, Gol e Oi BR. Agora, para falar dessa parte de análise técnica, vou com o Danilo Zanini. Bom dia, Danilo. Bom dia, Celso. Bom dia, XP. Bom, Celso, o nosso mercado futuro já amanheceu com bastante volatilidade. O índice futuro abriu negociando aí uma queda de 0,2% e depois desenvolveu uma alta direcionada, trabalha aproximadamente entre 0,7% e 0,8% de variação positiva no início dessa segunda-feira. Já em relação ao dólar, o dólar também iniciou aí no campo positivo, trabalhando na casa de 0,3% de alta, em seguida teve uma forte pressão vendedora e chegou a cair quase 1% nessa manhã e trabalha aí próximo 0,6%, 0,7% no campo negativo. Vale ressaltar que no último pregão, nós tivemos um dia pouco neutro para o índice Ibovespa, fechou próxima estabilidade, queda de 0,6%. Vale ressaltar que a queda do Ibovespa no último pregão chegou a cair na casa de 2,5% e se recuperou no período da tarde e fechou próxima estabilidade, o que demonstra a entrada de pressão compradora no nosso mercado. O fechamento do Ibovespa foi em 48.596 pontos. Já em relação ao dólar, na última sexta-feira, o dólar bateu aos seus incríveis R$3,30 ali no mercado futuro e teve uma forte valorização de 2,54%. Já nessa manhã, a gente está tendo uma certa realização de lucro, o dólar trabalhando com uma leve queda, quase 0,6% aproximadamente. O que chama a nossa atenção aí, como o Celso comentou, que os estrangeiros ficaram neutros no último pregão, porém na ponta compradora, o que chama a nossa atenção é a fuga do capital estrangeiro, tanto no índice quanto no dólar, principalmente no dólar ao longo da semana passada e também ao longo do mês de março. No dólar, os estrangeiros têm um saldo comprador em 240.672 contratos. No último pregão, eles ficaram net compradores em 1.721 contratos. Na semana, os estrangeiros ficaram net vendedores no dólar em 18.594 contratos. O que chama a nossa atenção, a gente está aí dia 16 de março, agora a gente está completando metade do mês, a gente teve os estrangeiros net vendedores em 108.963 contratos no mês de março. Já em relação ao índice futuro, os estrangeiros têm um saldo comprados, eles estão comprados no net comprador em 66.398 contratos. No último pregão, eles ficaram net vendedores em 7.188 contratos e na semana, eles fecharam a semana em 24.411 contratos, que é aproximadamente também o saldo do mês. Então, os estrangeiros, tanto no índice quanto no dólar net vendedores. Na última sexta-feira, nossa área de análise técnica, nós abrimos dois calls de swing trade, ambos na ponta compradora. O primeiro trade que nós iniciamos foi a compra de BRKM5. O ativo foi bem desvalorizado, fechou a semana com queda de 17% e um único dia ela caiu aproximadamente 20% e a gente viu a oportunidade de um retorno para a média desse papel. Lembrando que ela está testando patamares de junho de 2012. Nós compramos o papel a R$10,60, nós temos um alvo da operação a R$12,00 e felizmente ele já bateu no nosso alvo de realização parcial a R$10,99 no mesmo pregão. Então, rentabilidade na casa de 3,5%. E o outro papel que nós acreditamos ainda é numa possível valorização, lembrando que a tendência é de baixa do papel, a gente chegou no nível de suporte que está sendo testado e a gente vê um possível repique, uma possível entrada de pressão compradora nas ações da Vale. Nós compramos a Vale a R$16,60, temos um alvo da operação a R$18,10, realização parcial em R$17,10 e stop da operação em R$15,80. Gostaria de desejar a todos uma excelente semana, bons negócios e bons trades. Até mais. Obrigado, Danilo. Agora ainda para Fundamentos, Petrobras afirmando que não tem data para divulgação do balanço auditado e todo aquele problema na captação de R$19 bilhões que o Conselho de Administração aprovou. Fora isso, a gente já divulgou isso na sexta-feira, era informação de aqueles recebíveis de R$9 bilhões que a empresa tem, com a Eletrobras, que poderiam ser antecipados e vendidos ao mercado, a garantia seria o Tesouro. Não, o Tesouro falou que não vai garantir, isso é mais um problema para combalida companhia. Lembrando que preços de combustíveis não é tão próximo à paridade, a empresa já não ganha mais como ganhava. Ah, mas o preço do diesel e gasolina até lá fora caiu, porque o petróleo caiu aí nas últimas duas semanas. Mas o dólar não parou de subir. Então a empresa não está mais ganhando como ela chegou a ganhar entre dezembro e janeiro, principalmente até meados de fevereiro em relação a diesel e gasolina. Vale destacar a Fibra e Suzano, que na semana passada falava-se que poderia ter uma fusão entre as duas. Tudo isso a Fibra negou. A gente segue aí recomendando Suzano, uma das nossas principais apostas na semana passada, foi um dos ativos que mais subiu, se não foi o que mais subiu na semana. Suzano, a gente aumentou na nossa carteira Topic, faz parte das nossas carteiras. Temos um long short Suzano contra Bova, está dando acho que 25% de retorno aí. Foi iniciado dia 3 de março, então em duas semanas esse long short subiu bem, a gente ainda continua, permanece com ele, muito por conta da desalavancagem da companhia, exposta bastante a dólar, enquanto em contrapartida o índice Bovespa, a gente acreditava que ele deveria apresentar um desempenho pior. Fora isso, vale monitorar a Sousa Cruz, a Bredin Asset Management, que possui mais de 10% das ações da companhia, falou que está requerindo uma nova assembleia para discutir uma nova avaliação dos ativos, para que possam até pagar um valor mais alto. Se vai ter a OPA para um valor maior ou não, é difícil saber, é um evento. Óbvio que se a BIT, controladora da Sousa Cruz, resolver pagar um valor maior, levar a oferta do papel ano, se não, quem sabe, ela não pode até desistir dessa oferta. Então, é difícil saber o que vai acontecer com as ações da Sousa Cruz, porque a gente não sabe se é BIT, se tem mais fôlego para pagar um valor maior ou não em relação à Sousa Cruz. E vale citar aí o novo programa, Minha Casa Minha Vida, fase 3 do governo, que eles querem mudar a faixa. A direcional é muito focada na baixa renda. A baixa renda é a faixa 1, que é a ter renda familiar até R$1.600. A MRV é faixa 2, de R$1.600 a R$3.275. O que eles querem fazer, a renda familiar, o que eles querem fazer é justamente ter uma faixa intermediária aí. O que seria beneficiado é direcionar a MRV. A gente não recomenda exposição a nenhum ativo do setor, muito por conta desse cenário macro que a gente já falou aqui, que vem se deteriorando rapidamente e o aumento também de destratos no setor. Vale mencionar a parte de aluguel, demanda grande por Vale 3, é o maior nível desde 18 de dezembro de 2014, fibra também aumentou muito e estácio também. Lembrando que voltamos a partir de R$11.35 no UFC, então aguardo todos lá, um excelente início de semana, um excelente início de semana a todos. A partir de R$11.35 nos vemos novamente. Um grande abraço e até lá. 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 Tchau, tchau. Amém.